O volume de operações no setor de serviços cresceu 2,4% em novembro, na comparação com outubro, segundo o IBGE. O índice apresentou melhor após dois meses seguidos em queda. A reação ajudou o setor a recuperar a perda acumulada praticamente na mesma proporção do crescimento. O resultado ficou com ligeira elevação e melhorou o desempenho do segmento no penúltimo mês do ano. O índice acumulado ficou em 4,5%, acima do registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia de covid-19. Bares e restaurantes, instituições financeiras, empresas de tecnologia e o segmento de ensino integram o setor. Os destaques do mês foram as atividades de informação e comunicação, transportes e serviços prestados às famílias, como hotéis e alimentação fora de casa. Já o segmento de serviços prestados por profissionais especializados, como médicos, engenheiros e advogados, e os administrativos, tiveram desempenho negativo. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.